Música Regente, Edmilson Castro e Sona Cruz Regente, Edmilson Castro e Rogério Pereira Dirigente, Cosme Henrique e Sandra Larreto Coreógrafo, Anderson Orico Adeilson Souza e Misael Simões Mó, André Vinícius Fernandes e Márcia Souza Alves Balizador, Felipe Oliva Repertório variado Agradecimentos Agradecemos primeiramente a Deus E parabenizamos a prefeitura de Mata de São João E a nova geração pela organização do evento Agradecemos a população de Mata pela recepção Dragões da Bahia Em julgamento Agradecimentos 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 Boa noite. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.